Não é pra atropelar não, mano. É só pra dar uma empurradinha com o carro, entendeu? De leve. Ai, caralho, que isso? Meu Deus! Mano, essa bomba era muito forte, Charles! O que foi que você fez? Eu quase morri, tá? Eu quase morri, mano. Você matou todos os cachorros, Charles. Ele matou os cachorros! Essa bomba era muito forte, caralho. Eu vou fingir que eu nem vi, mano. Eu nem vi.